Eu quero dar um recado pra você, eu venho falando aqui já há um tempinho, né? Sobre essa questão de saúde, qualidade de vida. E hoje eu quero falar pra você que tem, ou que você conheça alguém, às vezes é um familiar, um pai, uma mãe, um avô, uma tia, que tem problemas de audição. Então presta atenção que o recado é pra você. Philips Aparelhos Auditivos Piracicaba, gente. Clínica exclusiva da Philips Aparelhos Auditivos em Piracicaba, em região. Clínica totalmente adaptada para o seu conforto e segurança, com estacionamento à porta. Total acessibilidade e atendimento personalizado. Equipamentos de diagnósticos mais modernos do mercado e salas de atendimento com tratamento acústico. sem utilização de cabine auditiva. Os melhores equipamentos para o seu tratamento auditivo, com a qualidade Philips. Atendimento atencioso e dedicado para a sua necessidade. Fonoaudiólogas, especialistas em audição nas melhores universidades do país. Exame de audiometria e protocolos de mapeamento de fala, sendo padrão ouro no tratamento mais atual do mercado. Clínica credenciada com DNA USP, da Universidade de São Paulo. Atestado, a qualidade de atendimento e especialização. Possibilidade de fazer a sua experiência de aparelho auditivo no conforto de sua casa. Experiência domiciliar. Equipamento com conectividade Bluetooth. Conecte com o seu celular e ouça músicas, atenda chamadas telefônicas e muito mais. Tudo diretamente no seu aparelho auditivo. Modelos de aparelhos auditivos recarregáveis, facilitando o uso e a praticidade. Os melhores aparelhos auditivos do mercado. E olha só, gente, presta atenção. Possibilidade de parcelamento em até 21 vezes pela clínica ou até 60 vezes pelo Banco do Brasil. Acompanhamento vitalício para manter o seu tratamento auditivo e ajustes do aparelho auditivo sempre com o melhor desempenho para a sua necessidade. Garantia Internacional Philips. Cobertura para manutenção do seu aparelho auditivo. Então eu convido o senhor, convido a senhora a visitar a clínica Philips aqui em Piracicaba, que fica na rua Samuel Neves, 1800. O telefone, 019-3377-6941. 019-3377-6941. Philips Aparelhos Auditivos Piracicaba. E atenção, para as pessoas que querem realmente ir lá e conhecer, tem uma super campanha, gente. A clínica, em parceria com o programa Piracicaba Agora, dará um desconto incrível para você. Basta você falar, olha, eu assisti o Neto falando, eu vi no Piracicaba Agora. E é isso mesmo, você terá um desconto especial. É só agendar a consulta e dizer que viu aqui na TV, viu no programa do Neto, no programa Piracicaba Agora. Agora, gente, a Philips é a maior marca em aparelhos auditivos. E você sabe disso, né? A qualidade Philips. E estar aí nessa possibilidade de você ter um aparelho, ele é pequenininho, gente. Muito pequenininho. E a tecnologia é de última geração. Ele dura bastante tempo, ele fica aqui na parte interna, imperceptível. E vai proporcionar algo para o senhor, para a senhora, para o seu familiar, de repente a sua mãe. Eu percebo que minha mãe está aumentando muito a TV. Eu chego em casa e a TV está muito alta. Às vezes eu falo com ela e não me responde. É problema de audição. Então, agende essa consulta, passe pela equipe, a fonoaudióloga super atenciosa, vai lhe atender, vai fazer o teste. E a necessidade de usar o aparelho, olha, gente, é nova vida. É você estar inserido novamente na sociedade. O quanto é ruim, né? Você não ouvir direito o que o neto, o que a neta está falando. Você participar de conversas e não entender o que está sendo falado. Às vezes vai à igreja e na igreja você não está conseguindo entender o que o padre está falando, o que o pastor está falando. Tudo isso é um problema que é resolvido com tecnologia. Tecnologia, Philips, é uma mudança de vida. É se sentir novamente inserido na sociedade. Então não deixe para amanhã. Eu lhe aconselho. O senhor, a senhora e você que me assiste, leve o seu pai, a sua mãe, leve o seu avô, a sua avó para fazer esse momento junto com a fonoaudióloga na clínica e testar o aparelho. Ai, neto, a minha mãe não consegue sair de casa. Minha avó está acamada. A equipe vai até a sua casa. É experiência domiciliar. A equipe vai, fonoaudióloga, toda a equipe vai até a sua casa justamente apresentar o aparelho. Vale muito a pena. Quem usa o aparelho, quem tem o aparelho, muda de vida, gente. Você é inserido novamente, você consegue ouvir as conversas, responder. Isso é muito bom, né? Estar de novo aí, inserido, estar de novo presente com a sua família. Então agende e vá conhecer a clínica que fica aqui em Piracicaba, na rua Samuel Neves, 1800 Jardim Europa. O telefone para mais informações para toda a região, viu gente? Para toda a região, quem nos assiste de fora da cidade, é a sua oportunidade de ter um aparelho auditivo de qualidade na marca Philips. Entre em contato pelo telefone 3377-6941. 3377-6941. Rua Samuel Neves, 1800 Jardim Europa, Piracicaba. Esse estacionamento privativo e você vai ter toda a comunidade de conhecer todo o equipamento Philips. Ouvir faz parte da nossa comunidade. Ter a oportunidade de ter um aparelho de qualidade, com essa forma de pagamento que está sendo colocado aí pela Philips. É oportunidade para o senhor e para a senhora. Você merece, a senhora merece, o senhor merece, tá bom? Aparelhos auditivos Philips.